Eu sou um pobre peregrino Que desta terra cansado estou Não há perigo, não há doenças Naquela terra pra onde vou Lá em Te ver, Mãe querida Lá dará o meu sofrer Eu vou transpor no Rio Jordão Eu vou rodando para meu lar Lá em Te ver, Mãe querida 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 Tente ver, mamãe querida, latindará o que eu sofrer. Eu vou transpor o Rio Jordão, eu vou voltando para meu lar. Eu vou voltando para meu lar. Eu vou voltar para meu lar.